Olá, gente! Muito bom dia aí. Tudo bem com vocês? Passando aqui pra mostrar pra vocês o início da obra. O moço já veio aqui, já iniciou, já bateu massa aqui, a massa aqui, ó. E agora a gente vai... a gente não, ele, né? Vai levantar toda essa parede aqui. Já iniciamos já, graças a Deus. Vem. Pronto, vai. Entra lá, entra lá. Ah, tá trabalhando, rapaz, ó. Olha aqui, dá um oi pro canal. Oi! Entra lá. Entra, tá frio. Já iniciamos esse projeto, graças a Deus. Logo mais eu vou falar pra vocês o que vai se tornar aqui o salão, né? Mas é isso aí, gente. Vou atualizando vocês. Entra. Você vai apanhar, entra logo. Criança, assim mesmo. Vou atualizando vocês sobre o projeto, né? O que tá se passando por aqui. Graças a Deus, compramos materiais. E hoje, nesse feriadão aqui, estamos iniciando. Até já. Então, gente, vamos lá, né? Hoje eu vou contar pra vocês o que eu decidi fazer com aquele terreno, que é do lado da minha casa. A gente tem uma porta que dá acesso pra lá. Lá era o meu quintal, onde eu colocava roupa no varal, onde as crianças brincavam, isso aí. E onde eu guardo o carro. Só que eu tive uma ideia, né? De fazer um salão com banheiro para fazer forró duas vezes no mês ou mais, conforme eu ver a necessidade, né? Ou o movimento. Ah, tá dando movimento legal, vamos fazer mais vezes no mês. Mas, até então, o combinado, o certo aqui na minha cabeça, é a gente fazer forró duas vezes por mês. Então, a gente vai levantar bonitinho, colocar telhado bonitinho. E vamos fazer banheiro. E vai ser o forró. Sabe aquele forrózinho, aquele boteco que você foi que toca musical vivo? Sabe aquele barzinho sem procedência? É brincadeira, gente. Não, não. Brincadeira. Aquele barzinho assim que toca musical vivo, forrózinho, esse terreno aqui vai se transformar nisso, né? Porque eu conheço algumas pessoas que fazem isso e tem uma renda muito boa mensalmente. É o que eu preciso. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu sou empreendedora. Então, eu tenho que empreender em tudo que eu tenho aqui perto de mim, nas minhas mãos. Então, tem um terreno que tá vazio. Não tá tendo muita... Muita... Como é que eu posso explicar? Funcionalidade, talvez. Seja a palavra. Não, né? Tô usando pra pouca coisa, porque assim, por mais que eu faça o salão pra forró, essas duas vezes no mês, não vai me prejudicar. Vou continuar colocando roupa pra secar lá. O carro vai continuar sendo guardado lá dentro, entendeu? E ele vai tá cobertinho, bonitinho. E é isso, gente. A novidade é essa. É que agora eu tô em um salão onde eu vou fazer forró duas vezes por mês. Talvez um pagodinho, domingo à tarde. Estamos vendo essas ideias. Mas eu tô muito contente, porque assim, a minha dificuldade era de arrumar um pedreiro bom. Graças a Deus, né? A base de oração, Deus mandou esse senhor. Ele trabalha bem. Ele mesmo construiu a casa dele. E ele veio trabalhar hoje, oito horas da manhã. Já iniciou. Já, graças a Deus, tô muito contente, gente. Então, assim, esse vídeo eu vou finalizar daqui a pouco. Mas é sobre isso. Sobre o que o terreno vai se transformar. Então, muito grata. Claro que eu vou atualizando vocês sobre a obra, sobre o andamento, tá bom? Só não vou falar sobre os valores, porque já me deram bastante conselho aqui pra mim não tá falando essas coisas, tá? Mas o andamento da obra, como que tá aí das coisas, eu vou contando tudo aqui pra vocês. E vou deixar aqui um abraço pra uma pessoa que fez parte da minha infância lá no Cangati, lá no Ceará, que é o Samuel. Ontem ele comentou aqui no vídeo. Samuel, abraço, tá? Fica com Deus, que Deus te abençoe grandemente. E que abençoe toda a sua família, viu? Saudades de vocês lá na infância, né? É isso aí, gente. Ó, se inscreve no meu canal, hein? Vem muita coisa boa por aí, muito sucesso, tá bom? E você que se inspira assim, que se inspira em mim, ah, não tem nada, tá iniciando do zero, vamos pra cima, gente. Tudo dá certo, ó. Vamos lá. Tchau, tchau.